Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. O Banco Central anunciou agora há pouco um novo corte na taxa de juros que agora é de 7%. Há mais de 30 anos o Brasil não tinha uma taxa básica de juros tão baixa. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto com mais informações. Boa noite, Luana. Olá, Carol. Boa noite. Boa noite a todos. Como você mesmo disse, a nova taxa de juros é de 7% ao ano, uma queda de 0,5% em relação à taxa anterior. É o menor valor para a Selic desde o início da série histórica do Banco Central em 1986, ou seja, é o menor valor em 31 anos. A decisão do Copom foi por anonimidade e reflete um conjunto de indicadores positivos que mostram a recuperação da economia brasileira. Esse é o décimo corte seguido da Selic. A trajetória de cortes da taxa básica de juros começou em outubro do ano passado, quando ela estava em 14,25% ao ano. A taxa Selic é usada como referência para definir os juros cobrados em diversos contratos do sistema financeiro nacional. A Selic influencia, por exemplo, desde o momento em que a gente pede um empréstimo para comprar a casa própria, até os juros do cartão de crédito e do cheque especial. Carol. Obrigada, Luana, pelas informações. Bom trabalho para você. Queda dos juros, aumento na confiança dos consumidores, desempenho recorde da balança comercial e queda da inflação. Em dezembro, mais um ponto positivo que deve puxar para cima os dados da economia é a chegada do décimo terceiro com entrada de 200 bilhões de reais no mercado. Tem gente que aproveita para colocar as contas em dia, fazer compras de Natal e ainda economizar. Quem dá as dicas para aproveitar esse dinheiro extra é a repórter Gabriela Noronha. Nos corredores do shopping, as tradicionais decorações de fim de ano começam a aparecer. É tempo de festas, compras e décimo terceiro salário na conta. Mais de 83 milhões de brasileiros recebem esse benefício em 2017. E a maioria já tem destino certo para o dinheiro. Tive que deixar um pouco para resolver o meu problema de saúde e o restante para ficar com a família mesmo, gastar com a família. O décimo terceiro vai para a poupança. E por que você prefere guardar o dinheiro? Ah, porque os presentes eu já providenciei, né? Já está tudo certinho. Meus planos, diferente da colega, não vou botar na poupança, vou investir na reforma da minha casa. É, o dinheiro extra na conta traz um alívio. Mas afinal, qual a melhor forma de gastar o décimo terceiro salário? A gente foi consultar um especialista para pegar dicas. Para Tiago, fundador dessa escola de educação financeira, é o momento de se reeducar. O décimo terceiro é uma oportunidade, tanto de mitigar as dívidas, quanto de começar a investir, de começar a fazer o dinheiro trabalhar a favor da nossa qualidade de vida. Então a maior dica para o décimo terceiro é, sim, aplique ele de uma forma que mude os seus hábitos financeiros. Que você comece a ter mais educação financeira para que essa situação melhore nos anos seguintes. Se para os clientes é preciso cautela, para o comércio, o momento é de otimismo. O décimo terceiro deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia neste fim de ano, o que deve melhorar as vendas no Natal. Uma série de situações desse ano nos leva a crer que nós vamos ter um Natal um pouco melhor. O controle da inflação, a taxa básica de juros que já está em patamares bem melhores do que quando comparado a dezembro do ano passado. Os saques do FGTS que fizeram com que as famílias, os trabalhadores conseguissem colocar as contas em dia. Então tudo isso, aliado com a chegada do décimo terceiro, nos leva a crer que os resultados serão muito melhores. A gente vê um consumidor mais otimista e mais capitalizado. Esse cara de fato conseguiu retomar o poder de compra ao longo desse ano em função das melhoras da economia. Um novo sistema da Polícia Rodoviária Federal que agiliza a recuperação de veículos roubados. Quem explica para a gente como funciona essa novidade é o repórter Paulo La Sálvia. Uma tremenda dor de cabeça. O carro de Juliana foi roubado em maio deste ano no estacionamento público em frente ao trabalho. E o pior, poucos dias depois ela foi notificada de uma multa relacionada ao veículo. No meu caso teve um transtorno maior, porque oito dias depois o carro foi multado. Então para poder conseguir dizer para o seguro que estava ok, que estava tudo quito, Eu precisei pegar o boletim de ocorrência, levar no DR, porque a multa foi numa estrada de competência do DR, para poder dar baixa, para poder o seguro pagar o transtorno, né? Então foi um trampo. Entre janeiro e o começo de dezembro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar 6.500 veículos roubados e furtados no país. Mas, muitas vezes, este trabalho encontra dificuldades. Uma delas é o tempo entre o boletim de ocorrência e a notificação aos órgãos de segurança pública, como a própria Polícia Rodoviária Federal. Em alguns estados, este prazo demora 3 dias. Para reduzir os danos e diminuir este tempo, a Polícia Rodoviária Federal lançou no fim do mês passado um sistema, chamado Sinal, ele funciona no endereço eletrônico da PRF. O dono do veículo só precisa informar a placa e a cor do carro, o fato ocorrido, se foi, por exemplo, roubo ou furto, além dos dados pessoais do condutor, como nome e e-mail. A partir do alerta no sistema, a informação é repassada aos agentes na rua. Com o Sinal, o cidadão hoje tem a possibilidade de inserir via smartphone, pelo site da PRF, incluir a ocorrência, e essa ocorrência é gerada uma notificação para os celulares de todos os policiais que estiverem de serviço num raio de até 100 quilômetros da ocorrência, possibilitando aí uma ação mais rápida e proativa da polícia. E atenção, registro no sistema Sinal da Polícia Rodoviária Federal não substitui o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Para acessar a nova ferramenta, é só entrar no site da Polícia Rodoviária Federal. O programa Internet para Todos, que tem o objetivo de levar internet para 40 mil escolas, hospitais e postos de saúde em 500 municípios de todas as regiões do país, será apresentado amanhã em Manaus pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Com início previsto para janeiro de 2018, o Internet para Todos é uma iniciativa de inclusão social que vai levar conectividade às localidades sem banda larga. A conexão será possível por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas lançado ao espaço em maio deste ano e pelo programa Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho